E você já pensou em encontrar personagens históricos ao redor do mundo através da câmera de um celular? Uma startup criada em Alfenas, aqui no sul de Minas, desenvolveu um aplicativo que utiliza a realidade virtual para promover o encontro entre turistas e a história. Preste muita atenção, porque você vai entrar agora em uma realidade virtual com personagens históricos. Isso mesmo, Carlos Moraes, o criador da plataforma Através do Animeste, explica como teve início sua ideia e da importância de novidades no setor turístico, bem como adquirir conhecimento histórico pelo aplicativo. Eu gosto muito de viajar, já fiz alguns mochilões e uma coisa que eu sempre notei é que falta um pouco de inovação no setor turístico. A maneira que as pessoas experienciam o turismo hoje é basicamente a mesma coisa que eram 20 anos atrás. Não tem uma interação maior com a cidade. Você consegue fazer booking de atividades mais fácil, comprar voo mais fácil, mas, a partir do momento que você chega na cidade, você está por si só. Então, a minha intenção era muito isso, trazer um pouco de tecnologia para o setor turístico. E como a minha inspiração maior foi a minha mãe, que é professora de Geografia e História, e eu sempre me interessei muito sobre a história das cidades, sobre a geografia, sobre a cultura. E eu vi que as cidades que eu estava visitando eu não aprendi o suficiente. Então, eu comecei a pensar como é que eu poderia explorar essa falta, esse problema, que era uma falta de ensinar, uma falta de atrair realmente o turista para a história local, e como que eu poderia explorar isso para que a gente conseguisse inovar o setor turístico. E foi assim que a gente começou a trabalhar nesse setor. Destaque nos principais portais de notícias, a Animesh teve seu pontapé inicial em Portugal, e seu objetivo é espalhar pelo mundo inteiro, em uma mescla de inovação e interatividade com o público, com diferentes personalidades históricas. No lançamento teremos Fernando Pessoa, Camilo Castelo Brão, que são escritores, Marquês de Pombal, que é muito, muito importante para a história de Lisboa, Dom Henrique Infante, que era um desbravador português, Dom João VI, que vai contar um pouco sobre a parte da colonização. Então, a escolha foi baseada na história portuguesa e o que ela pode passar para os turistas. E, lógico, como sou brasileiro, tentando trazer um pouquinho da história brasileira para a aplicação, para que depois a gente consiga fazer isso para o Brasil também. Estamos aqui na Praça Getúlio Vargas de Alfenas, ao fundo, a Igreja Matriz, e agora a gente vai conhecer um pouco mais de como funciona essa plataforma de realidade virtual. Explica um pouco para a gente. O turista estava andando pela cidade e no local de interesse, no caso aqui é a Praça Getúlio Vargas, ele recebe uma notificação falando que nesse local há uma história a ser contada. Nisso ele abre a aplicação no seu telemóvel, e ele já começa a abrir a câmera do celular, parece que é só a câmera. Só que ele faz o reconhecimento do solo e, nisso, ele coloca aqui o objeto, que no caso é o Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa começa a lhe contar uma história sobre, nesse caso, quem é ele. Eu sou o Fernando, mas toda a gente me trata. E ele está parado no espaço. Então, se eu chegar mais perto, eu consigo chegar mais perto ou mais longe. E é como se ele realmente estivesse aqui. E a nossa evolução é para que isso seja evoluído para óculos. Então, depois que as pessoas estiverem usando óculos de realidade aumentada, vai aparecer que são hologramas que aparecem do nada, entendeu? Como é que possam conversar com eles. E aí A CIDADE NO BRASIL